Galera, antes do vídeo começar, você que tá sem creme, sem dinheiro pra comprar creme, baixe o Kawaii e coloque esse código de convite aí que você já vai entrar no aplicativo ganhando dinheiro, galera. E tem chance de pegar muito dinheiro lá e comprar seus cremes. É assim que eu tô fazendo. Me ajude que eu te ajudo, hein? Oi! Salve, salve, galera! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Lohan e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você deve usar o óleo de rícino pra seu cabelo crescer mais rápido. Como eu faço pra me deixar meu cabelo grande usando o óleo de rícino. E eu tenho certeza que você provavelmente deve ter essa dúvida. Então por isso que eu trouxe esse vídeo de hoje. E o meu cabelo tá bem grande na lateral, galera. Na barba também. Então, batem a meta nesse vídeo de 1500 likes que eu irei trazer o vídeo finalizando a minha barba, para dar todo o acabamento nela, tranquilo? Sem mais relongas, vamos para o vídeo. Já começando aí a dividir o meu cabelo pelo meio, galera, para aparecer essa raiz, o que eu vou fazer? Eu vou começar a aplicar o óleo de rícino na raiz do meio primeiramente, galera. Vou usar um pouquinho do pentigrafo ali só para dar uma espalhada para ficar só o meio do meu cabelo, para empassar o óleo de rícino nessas raízes da divisa do meio primeiro. O óleo de rícino, galera, eu costumo passar somente nas raízes e eu costumo passar primeiro nas mechas do meio aí, nessa raiz do meio. O óleo de rícino que eu estou usando, galera, é o óleo de rícino da Soul Power Brasil, que é muito bom, mas você pode estar comprando óleo de rícino também em farmácias. E aí eu começo aplicando na lateral, na lateral não, não no fundo do meu cabelo. O meu cabelo ele cresce só em cima, que eu faço os cortes dos lados e venho lá do fundo até aqui na frente do meu cabelo, passando todo o óleo de rícino. Pingou um pouco ali, mas está valendo. E, cara, aqui estão as zoadas desses meus vizinhos aqui, que, pelo amor de Deus, passa carro, passa moto, cachorro latino, mas espero que vocês entendam, gente. Primeiramente aí eu já passei, né, e agora eu venho só dando uma tocadinha ali para o creme absorver mais na minha raiz. E já está tudo certo. Agora eu vou pegar essa divisa e passar nessas metais aí, nas laterais. Já passei pelo meio, na raiz do meio, agora eu vou em pé lateral, abrindo todo um caminho das raízes ali para a gente estar passando novamente o óleo de rícino. Então, beleza, galera. Perceba-se aí que as raízes da lateral já abriu novamente, como vocês podem ver. É zoada, meu irmão. Eu já passei no meio, agora eu vou passar nessas raízes. Laís, ó, zoada, minha filha. Então, galera, eu estou passando aí novamente, igual eu passei no meio, estou passando na lateral. Pode passar, galera. Pode passar o óleo aí nas raízes. Aí você dá uma segurada aí para o óleo não escorrer por você, porque não é bom que esse óleo esteja no nosso rosto. E aí você vai passar nessa raiz aí da agora, da divisa. Como eu corto meu cabelo na lateral, eu vou passar nessa raiz aí também na lateral para crescer tudo, né, gente? Para o completo. Aí você pode passar ali e está tudo show. Então, tranquilo, né, galera? Passei no meio, passei na lateral. Agora eu venho na parte esquerda e vou fazendo todo o procedimento que eu fiz na parte direita do meu cabelo. Acompanhem aí. Agora, rapaziada, eu venho aí com a ponta dos meus dedos fazendo todo o massageamento. Vou massageando meu cabelo aí, galera. Vocês estão vendo aí que isso faz total diferença aí para o cabelo crescer mais rápido. É o famoso... Mas sério, galera, isso faz total diferença, família. Quando você massageia o teu couro cabeludo, você vai estar fazendo com que o sangue bombeie mais naquela região. E assim, consequentemente, crescendo mais cabelo naquela região que, no caso, é o nosso cabelo. O óleo de rosto tem a função de fortalecer os fios e fazer com que o teu cabelo cresça mais rápido. E a massagem capilar também tem essa função de fazer com que o teu cabelo cresça mais rápido. Então vai massageando teu cabelo ali, dá uma atenção nessa parte, passa um certo período ali de 15 a 30 minutos, beleza? E o óleo de rosto que eu estou usando é esse daí, galera. E o pente garfo também é esse daqui, beleza? Então, galera, deixei ali uns 15 minutos no meu cabelo e está pronto aí a nossa passagem de óleo de rosto no nosso cabelo. E agora vem o quê? Eu pego essa liguinha, galera, que eu costumo amarrar meu cabelo. Depois que eu fazer esse procedimento, você pode estar amarrando o seu cabelo, se o seu cabelo já for. Se der para amarrar já. Como o meu dá para amarrar, eu faço isso. E venho aí com essa liguinha, galera, e vou fazendo com que o meu cabelo fique tipo com afropuff. Que quando você pentear o seu cabelo ou amarra, você vai também estar estimulando o crescimento capilar, pois estará puxando as raízes, beleza? E aí, olha como fica da hora, galera. Fica parecendo aqueles índios, tá ligado? Mas fica bem lindo, galera. Isso ativa muito o crescimento capilar que você não tem ideia. E eu estou praticando muito isso durante o meu dia. E assim, pessoal, meu cabelo já está com os dois DFTs. O quê que eu faço? Eu faço isso. Cachorro! Aí eu faço, passo o óleo, galera, e depois eu vou e lavo todo o meu cabelo novamente e finalizo. No caso, eu fiz isso agora, né? Eu vou lavar meu cabelo somente no outro dia, que eu gosto de deixar um tempo muito bom. No outro dia de manhã eu já lavo e finalizo, beleza? Então façam isso. Se você quer deixar pouco tempo, deixa aí no mínimo uma hora a dois horas. Cachorro! Tchau! 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 Tchau!